Fala galera, beleza? Aqui em Falou Vidas, sejam bem-vindos, boa noite a todos, estamos de volta aqui com a transmissão da ESL Pro League, sua nona temporada, olha como o tempo voa rapaz, nove temporadas da ESL Pro League e hoje já tivemos alguns jogos, já tivemos a fase europeia, já tivemos a primeira partida da fase norte-americana, uma tristeza né, para nós aqui da Isurus que acabou perdendo por dois mapas a zero para a Renegades e agora temos pela frente o MIBR, Made in Brazil contra a equipe da Complexity, jogo importante aqui para o MIBR continuar bem aqui neste grupo e enfrentar amanhã o Renegades valendo o topo do grupo, para ver quem garante a classificação para a França né, mas para isso o MIBR precisa de uma boa partida hoje e enfrentar bem o Renegades amanhã também. Rapaziada, sou o Vida, comigo está aqui o Guizão, Guizão está por aí, presente, alô, alô? Ah, boa noite, Bidão, fala galera, 5 para 1 da manhã, 5 minutinhos para o show começar. 5 minutinhos para a partida começar, 1 da manhã está marcado o jogo e está aí ó, novo logo do Complexity e olha os últimos confrontos, 7 a 0, Guizão, Guizão, eu não gosto de ver um 7 a 0 assim porque a gente costuma dizer que depois o 7 a 0 vem um 7 a 1 né, espero que não. Caraca, o Complexity tem alguma coisa a ver com o Dallas Cowboys? Ah tá, porque eu bati o olho ali e falei, Dallas Cowboys, deixa pra lá. Exatamente, eles compraram se não me engano uma parte, o investidor majoritário da Complexity agora é o Dallas Cowboys. Agora sim, que é isso, Bidão, sempre com informações privilegiadas. Então, brincadeiras à parte, Bidão, realmente é uma pressão gigantesca, mas principalmente se a gente pensar que eles perderam por 2 a 1 para uma Renegades que acabou de dar um passeio nos agentes, mas um passeio que o segundo mapa, para mim, só não foi de zero para um acidente de percurso, porque estava indo, estava arrumando para ser de zero. É, realmente foram duas partidas muito simples para Renegades, Renegades que vem com um Complex, né, vem jogando com os Muuuia no lugar de Gratis Fashion. Tá certo que ele é um excelente jogador e pode fazer a diferença, mas não é a equipe completa, né, Guizão? Mesmo assim, conseguiram atropelar a Isurus. É, conseguiu atropelar a Isurus e realmente isso dá um certo meio do Bidão, porque agora qual o nível de jogo de uma Complexity? Eu estava brincando agora de analisar os vetos, né, são muitos vetos maliciosos ali, porque a estatística do Complex é muito parecida com o IBR em vários mapas. Então, tudo bem, eles costumam vetar primeiro o Dust2, mas eles não estão jogando Vertigo, então eles estão removendo o Vertigo em todos os campeonatos que tem Vertigo, deixando o Dust2 aberto. Mas as Dust2 que eles jogaram também não foi aquela coisa tão ruim, sabe? Então eu tenho medo de um IBR não respeitar demais na hora do veto e acabar em termos de uma armadilha. Até porque, Guizão, quais são os mapas fortes do IBR hoje em dia? Eu não sei, né, eu confesso que eu estou em dúvida agora, porque... Forte, forte mesmo, eu acho que não tem nenhum. A gente pode falar, dentre os que eles têm, o que eles vêm jogando mais e uma qualidade um pouco melhor, por exemplo, nessa própria Overpass. Mas o problema é que a gente não vê aquele mapa que um dia já teve, já foi trend, já foi Overpass. Você fala, ah não, a gente tem o nosso mapa de segurança. Realmente isso não existe mais. É, realmente, o time, eles gostam de escolher bastante o River Pass, mas mesmo assim o resultado não está tão interessante. Qual o outro mapa que eles estão jogando muito? Acho que Mirage, se eu me engano. Tren. Tren é o segundo, inclusive a maior porcentagem, mas para quem já foi rei da Tren, de 11 jogos, eles venceram 6, eu não tenho enganado. Eu acho que estou a falar aqui. Porque eu realmente gostei do 1.6, e eu tenho muita comitência em se tornar um bom jogador, e para ajudar a crescer a comunidade brasileira. Então, quando CSGO came up, eu não vi a grande oportunidade como uma grande oportunidade. Eu estava meio blindado. Então, na primeira vez, foi muito difícil fazer essa transição. Mas, quando eu consegui, CSGO realmente abriu muitas portas, que se o jogo não surgiu, não existia para mim. Eu acho que, entre 2013 e 2015, nós só tivemos alguns turnos no Brasil. Eu acho que, em 2015, alguns outros turnos começaram a aparecer, a primeira vez que o MLG qualificou para jogar em Aspen, nos Estados Unidos. E essa foi enorme, porque nós tivemos a chance de ir para um turno, sem ter uma expensão, porque eles pagavam para o trabalho e a comunidade. Então, essa foi uma grande para nós, e é assim que tudo começou. Então, isso foi muito legal para mim, porque eu tive a chance de jogar novos nomes, e também os nomes que eu conheço no CS 1.6. Isso me deu a chance de tentar prove-me de novo. Estar jogando IAM Katowice em 2015 foi uma honra para nós, e um muito importante turno, porque estava no início do início da RISE, nós não tínhamos dinheiro para viajar. As pessoas brasileiras, as pessoas internacionais como Flesha, até ESCA, eu acho que eles nos ajudaram a chegar lá. Todos esses pessoas, todos juntos, eles fizeram esse esforço possível, e depois que nós chegamos lá, nós não apenas jogamos por nós mesmos, não apenas jogamos para a equipe, mas jogamos para a equipe, mas jogamos para a comunidade, e jogamos como nós tivemos uma coisa muito grande para nos cairmos. Eu acho que o que nos fez chegar tão rápido é que nós colocamos todas as peças que precisamos, nós tivemos experiência de FNX, nós tivemos TACO e ZEOS na equipe, todos tinham o mesmo tempo, e todos estavam tão ansioso para realmente conseguir algo. e todos estavam tão ansioso para ir com qualquer pain, com qualquer adversity que nós tivemos no momento. E eu lembro que havia um momento em que nós chegamos para a finalização, mas ainda estava jogando, e aí, como se fosse, como se fosse, como se fosse, vamos jogar em 2015, 2013, e aí, as pessoas voltaram para nós. Mas nós sabíamos que o gap estava ficando mais acerto e mais acerto, e que um pouco mais poderíamos ganhar os torneos, e o final aconteceu na major. Estar em poder representar a M.I.B.R. é algo muito único e legal para mim, porque eu tivemos experiência de jogar contra eles há muito tempo, e eu nunca tivemos antes, então agora é só ter a chance de revitalizar a marca, e trazer os fãs que gostaram da marca há muito tempo, há muito anos na história de Counter-Strike, é algo muito especial para todos os time, incluindo mim. Eu acho que o objetivo da toda a gente é continuar melhorando, continuar tentando melhorar, como foi em 2015, nós temos muito a aprender, então nós estamos tentando diferentes abordagens, fora do jogo, dentro do jogo, estratégias, e todas essas coisas, e nós estamos tentando chegar no nível que estávamos jogando antes, mais ou menos depois, nós vamos chegar lá, com muita paciência. Eles não tiveram muitas oportunidades no Brasil, não tinham tantos campeonatos acontecendo, mas após essas datas veio a MLG X Games Aspen, que foi o primeiro campeonato que pagou as despesas dos times para poderem jogar lá fora, então era uma equipe, uma vaga, e acabou que a equipe brasileira foi para lá, conseguiu mandar muito bem, e fez com que o Fahen voltasse a competir internacionalmente. Ele jogou bastante no 1.6, não sei se o gol tinha, ele jogou só um campeonato anteriormente, mas não foi tão bem sucedido, foi a SWC 2014, enfim. E aí depois ele fala também sobre a oportunidade que tiveram na ESL One Karovitsa, que é o campeonato major, foi onde eles foram convidados pela ESL, e tiveram que fazer aquela vaquinha, né? Então, muita gente da comunidade, vocês aqui estão presentes, que muita gente aqui com certeza ajudou naquela época, mandando 5, 10 reais aí para juntar uma graninha para os caras, e o Fluxa também ajudou, a Ecea também ajudou, e aí de repente o time estava conseguindo comprar uma passagem para ir para a Polônia, para disputar o classificatório, garantiram a classificação, e depois disso virou história, classificaram para todos os majors desde então, e inclusive conseguiram ser vitoriosos, né? Falou sobre o major de Columbus e de Cologne, o que aconteceu, né? Que eles juntaram a experiência do FNX, buscaram o Taco e o Zeus, também no time, deu aquele ânimo novo, todo mundo foi atrás do sonho, e eles sentiam, né? Cada partida, como estavam chegando mais próximos das outras equipes, os jogos estavam saindo, escapando do 16-13 e tal, mas eles estavam sentindo um progresso, até que no campeonato major, realmente, foi quando eles tiveram o sucesso. Aqui ainda também com o MIBR, falou que era uma org que eles sempre assistiam de longe, nunca fez parte, e ter a oportunidade de fazer parte dela no CSBOL, e revitalizar, é algo incrível para ele, eles esperam conseguir fazer isso muito bem, tem tentado a novas formas de trabalhar no jogo, dentro e fora do CS e tudo mais, o que você acha, Guizão? Não me recorda, Vidão. É, não me recorda, foi muita coisa falada, e pouco tempo para falar, porque já temos uma Dust 12 aqui pela frente, Guizão, o jogo vai começar. Fala para a gente o veto completo dos mapas, Guizão, Complexo tirou Vertigo, como eu estava falando, o MIBR tirou a Nuke, também é interessante, as duas equipes não jogam bem legal a Nuke, Complexo escolheu Dust 2, a MIBR escolheu Overpass, Complexo tirou Trem, o MIBR tirou Inferno, Decider é Mirage. Então, Dust 2, Overpass, mesmo mapas de forno ontem, eu confronto com o Tresouros, e por último, uma possível Mirage aqui para o duelo, Complexo e MIBR, rapaziada, sejam bem-vindos, estamos começando agora, então este confronto melhor de três, Felpera na marcação, tentando encontrar jogadores, ele, meu amigo, não só encontrou, mas acabou com o IEI, o Complexo da Complexity, Fergode já levou mais um, Felpera com a flecha do taco, já busca mais um jogador, que está completamente vendido, já cai o Shazam, e a casa completamente destruída aqui, pelo Lobo Mau, que é o Felpera. É, esse round aí, um totalmente dizimado, tentativa de passagem ali, pelo fundo, o bidão fez valer, a maior vantagem que a gente sempre fala do CT, justamente tentar esse combate a longa distância, se você tem a precisão que o Felpera tem, fora, claro, a gente nunca pode esquecer, essas assistências de flash, Taquinho garantiu a primeira, depois teve a segunda, ainda que pingou por ali, e aí realmente, sem passagem no fundo, sem chance alguma. Sem chance, Guizão, um round, fez sossegado no final do dia, mas a gente sabe, a complicação desse segundo ponto, tem que balançar demais, tem que jogar séria demais, e não deixar a Complexity voltar a pontuar. Você que está perdido com o formato, essa aqui é a ESL Pro League, não confundir com a ECS, que joga amanhã o MBR contra o Team Liquid na final, na final online. Essa aqui é a ESL Pro League, o campeonato é presencial, lá na Califórnia, e o MBR ontem venceu o Isurus, hoje joga contra a Complexity, amanhã enfrenta a Renegades. Apenas uma dessas quatro equipes que eu mencionei, MBR, Renegades, Complexity ou Isurus, vai garantir a vaga para jogar o presencial mundial na França. Então, por enquanto, a Renegades vai ficando lá no topo, vai ser os dois confrontos, se o MBR vencer hoje, empata com eles, e decide amanhã, no confronto direto, quem que vai para a França. Já vem aqui a smokezinha, e defende a passagem. E aqui nos canais da ESL Brasil, a gente transmite para vocês a ESL Pro League, a ESS infelizmente não tem narração em português, vocês podem acompanhar em inglês, lá no canal oficial dos caras. No caso... E não, aproveitar e falar dos mapas aqui da galera, a equipe do MBR jogou cinco vezes, com três vitórias e duas derrotas. A equipe do Complexity jogou três, com uma vitória só, mas daqui a pouquinho eu falo a pegadinha. Já fala aí, Guizão, porque vem a pressão, e o rapaz na varanda chama a atenção, o Felizinha largando aqui no fundo, voltou para o combate, leva apenas um aqui, o spray não foi dos melhores, e agora a complicação, o Cordizera está aqui no meio do caminho, mas ele tem que avançar um pouco mais, daqui a pouco em direção, enquanto o Fallen é destronado, é eliminado rapidamente, da varanda chutar, ele dá o surpreende o Fê, o Cordizera está de volta, e vai tentando se esconder, dez segundos apenas, ele não tem o campo para plantar C4 com tranquilidade, o Taquinho surpreendeu, pegou primeiro, mas caiu logo depois, eu não sei que o Cordizera chegou perto, tentando buscar o atropelo, ele está ficando sem bala, cinco, dois disparos, puxa a USP, e perde aqui o confronto, o Complexity já empata, seguizão, um a um, mas aí a gente se pergunta, vamos lá, armamento, MP9 de novo, bacana, tentando cortar distância, as Phelps de M4 no fundo, precisava ir até morrer, a única arma de combate, realmente a distância, a outra era uma Famas, não era matar um, flechar, correr para o bomba, e defender a distância, enfim, aquela smoke na varanda, que empurrou os jogadores para o fundo, para mim já tinha garantido o round, realmente não daria muito tempo, mas infelizmente perdemos de novo. A posição que o Phelps escolheu, nossa, que isso, o Phelps agora castigou, mas a posição que ele escolheu no round passado, era para buscar um abate e correr mesmo, como você falou, não era para ficar picando mais uma vez no fundo, se ele quisesse ficar com o domínio do fundo, ele dominava no bunker, acabou vacilando aqui o MBR nesse round, permite que o Complexity garanta já um empate, e a economia já de novo fragilizada para a equipe brasileira, como dizer a tentativa de pesca pela varanda, controla essa região sozinho, aqui na movimentação, o rapaziada da Complexity fica um pouco de receio de avançar lá para o fundo, enquanto o Cold, o strafe perfeito, a abertura também, mas a mira não encaixou ali perfeitamente, nos tênis lá, o Motov tiraria alguém de posição, não tem ninguém ali, o Phelps fica mais atrás, ele tenta ainda surpreender de um ângulo, um pouco, não usual, vamos dizer o seguinte, o Phelps já chegando agora dentro do Smoke, vai aproveitar para marotar um pouquinho, enquanto isso, a rapaziada da Complexity volta com a C4 para o fundo, vai querer fazer a passagem ali, ou não, vai ter flash, vai ser uma flash, perfeito, o Fergie é atropelado, então achei que seria a passagem do fundo com a C4, não, o C4 foi lá só para fazer a bang, voltou na varanda ali, o Sik, percebeu a presença do Fallen, enquanto o Phelps já está para cá, leva o segundo jogador, só que a presença do Phelps no meio, fala que o fundo está um pouco mais livre, então acelera a passagem lá, o EA, deixando o Fallen sozinho na marcação, Smoke bem torta agora, da passagem da varanda, mas chama a atenção, chamou a atenção, o Fallen se esconde no meio dela, o EA vinha passando pelo fundo, chegou a pegar a informação, mas a flash acabou fazendo com que o Fallen recuasse, e não foi pescada ainda, 3x3, tem oportunidade de fazer uma baguncinha, o IBR nesse round, não sei se recuperar aquela scout, jogadores da Complexity deixaram no chão, mas o Fallen tentou avançar, se deu mal, o Phelps também, acaba com o mesmo destino, o Taquinho, a última esperança, e esse round vai ficando para Complexity novamente, dois abates do Phelps, não sendo o suficiente, para confirmar o pontinho da equipe brasileira, é o 2x1, os norte-americanos comemoram dessa vez. É, e a gente já está falando um certo tempo, que perder o segundo round, é a pior coisa que pode acontecer, nesse meta atual do CSGO, você acaba entrando no cenário, de 3 rounds, que você tem que entregar no finalzinho, e me deu, porque eu falei aqui armadilha, jogaram 3x, com uma vitória só, você analisa, ele fala, tranquilo, os caras não jogam, inclusive é um veto, que quando tem cache em jogo, no metpool antigo, eles vetavam o Dust2, eles não gostam de jogar esse mapa, mas eles venceram ontem a Renegades, tomaram um atropelo da Liquid, bacana, só que eles tomaram um 16x14, naquela época do Major, lá para a phase, então eles sabem jogar, isso é a questão, pode ter mudado o time e tudo, mas eles sabem jogar esse mapa, por isso tem que tomar muito cuidado. O EA, ele que veio completando esses dias aí, para a MTZ, no lugar do Shell, agora vai tentando trabalhar aqui, no fundo da pesca, o EA que virou um completo profissional, ele jogou para a MTZ, assinou o contrato, entre aspas, com a Bad News Bears, aceitou entrar na equipe, e agora a complexe precisava de mais uma pessoa, para ficar de reserva aqui, e acabou que ele foi o escolhido, quem que não está jogando na complexe, não, acabei esquecendo agora, Riquet, Riquet, ok, e aí está por ali, pela varanda, foi encontrado, e era C4, o Fallen foi lá, matou o jogador, mas não vai ter a confiança, armamento, para poder manter o posicionamento, só simplesmente saiu fora, o Taquinho já foi castigado nesse round também, era o cara do colete, guardado, e o cara do desert eagle, o Coldzera conseguiu recuperar uma eagle, faz um abate, mas ali, é atropelado agora o Coldz, e o Fer também acabam sendo eliminados, o Fallen sozinho, chega aqui pela varanda, acertando um disparo interessante do Dev, machuca bastante o jogador, recupera aqui uma galil, e vai se reposicionar, o Fallen é um dos caras que usa galil de vez em quando, não é tão difícil de ver o Fallen utilizando essa arma aqui, ele que vai escutando a movimentação da base CT, ele olhou para o lado para ver se ele conseguia escutar, da onde estava jogando o jogador passando exatamente, não é trapaça, como muita gente vai mandar um VAC no chat, com certeza, enquanto o Fallen vai ser ali enfrentado, e eliminado pelo SIC. Principalmente que ele estava ouvindo um movimento, que foi o Reload, então ele ouviu o Reload, tentou olhar para entender qual posicionamento que era, e realmente não tinha o que fazer, econômico seco, mas duas eliminações, interessante para esse dano que eles tentam causar, para não deixar a economia crescer, mas está na frente, então a Compliance, agora sim, vamos ver o que eles conseguem trazer de armamento, e como vai ser também essa defesa, por parte dos brasileiros. Então esse que é o round de verdade, a Darapin no Fallen sem colete, tem três algos, e o Shazam vem pesca fundo, duas agres nos seus pés, acaba perdendo ali, grande parte da sua vida, dois Trigasus dela, já foi então, com esse trabalho inicial do MBR, mas olha só o que tem de utilitários, nada né, basicamente isso, são duas Smokes, no Cold, no Taco, Fallen marcando na varanda, os jogadores têm feito um Molotov, para tirar da exposição, mas vai vir na raça aqui, complexo da movimentação, força o Fallen, um round de esparo, e acaba controlando aquela região, detalhe, o pezinho para o Phelps, não é tão usual, o pezinho naquela, azulzinho do fundo, ele que marca lá por cima, e vai sendo a âncora, que dá tranquilidade para a equipe, enquanto o Coldzeira, fica marcando aqui, na beiradinha da Smoke, utilizando os barris, para se proteger, vem o Molotov, pode ter uma flash, que acaba com ele, sabe disso, vai escapando da possível flashbang, escapou da primeira flash, lá vem a tropa, mas a segunda foi muito boa, o Siki não viu ele, vai recuperar a visão agora, o Siki conseguiu o abate, o Fallen já levou dois no meio tempo, Fallenzão, erra o disparo, e é punido, belo strafe, belo abate, belo atropeio do jogador, enquanto o Phelps perdeu, aquele duelo no fundo, o Yei ficou com um de vilha, um de HP, a C4 ficou dropada na varanda, ficou um practice, vai correr para recuperar ela, e o Phelps tem um paredão aqui de fumaça, ou desculpa, de fogo no seu caminho, o Taquinho quer avançar no fundo, mas consegue vencer o duelo, o Yei viu a sombra dele primeiro, já foi no prefire, o Taquinho conseguiu vencer na abertura, faz uma flash, faz a pressão, o Taquinho, está o def muito próximo, o Taquinho vence esse duelo, e coloca o Siki em apuros, levantou, e tomou na cara, ponto do Brasil, o MBR consegue recontrolar o onsite. Consegue, mas que assustou, assustou, tudo bem que detalhezinhos ali, principalmente aquilo que você citou do Phelps, ele vence a briga por ali, realmente teria facilitado, não só o controle da região, para você fazer a retomada, mas também seria um 3 contra 2, favorável ao MBR por aqui, e o pecado justamente, ficou o de zera, méritos aí a gente não tem nem o que falar, méritos é complexo de entrar com a execução completa, Molotovont, Molotová fez a smoke certinha, e fez duas flashs, justamente para evitar um jogador, que tentasse não ficar cego, e olha o falenzão né, como é que ele matou o primeiro Guizão? Não sei, mas não importa, mas ele tomou dois bailes hein, um primeiro a passagem na varanda ali, que ele atirou no meio dos dois jogadores, e depois essa do murinho aí, também um molezinho. Uma movimentação excelente do terrorista, que realmente é acabado com o Corzeira pouco antes, uma estratégia bem interessante da Complex, simples e efetiva, com as smokes, as flashes no tempo perfeito, incendiada também, então, bem interessante aqui, a ideia dos norte-americanos, as vezes que pausam a partida taticamente, vão conversando aqui, para tentar frear já o crescimento, o MBR que vem com o setup, de duas darapês, uma delas no Otago. E agora, a darapê na mão do Shazam, marca ela por cima da smoke, esperava ver se alguém, tentava uma pesca, a gente viu ontem, bastante a Isul, essa tentativa de pezinho, por trás da fumaça, o MBR não, não teve esse interesse até então. Shazam, vai aguardando um pouquinho mais, complexo. Entregou o fundo para ninguém. Entregou o fundo no MBR, realmente, acabaram vendo algumas flashes por ali, eles não quiseram ficar com controle daquela região, vão dominar a varanda agora, já deixou uma smoke por ali no MBR, só que, agora sim é smoke, para proteger essa região, o Felps tem que tomar cuidado, porque a rapaziada está preparada, eles vão querer fazer um fuzilamento, aqui na parede, ou será que vai simplesmente desesperar a smoke dissipar, e tentar castigar, o Cold pode fazer uma flashzinha, para o Felps aparecer no finalzinho da smoke, vamos ver se o timing vai ser bom, lá vem agora o Molotov, o Felps vai buscar o primeiro, mas a flash, chegou um instante depois, ali o Death conseguiu a visão, para levar o Felps, Falenzão, erra o tiro de Adair o P, mais uma vez o Strafe bem sucedido em cima dele, Coldzera cola aqui na fumaça, enquanto o Falenzão vai dando a volta, vai dominar o fundo, vai garantir que ninguém passe por ali, que o outro Taquinho avançava na LB, avançou de WP, controla o escuro, lá vem a pressão, SICK vence esse duelo, e o Taco já passou na tela, os jogadores aqui de aparecer, fez o barulho do Sculpe, o Death escutou, o Death entendeu ali o que ia acontecer, curioso, Death em inglês é surdo, então, mas ele assim conseguiu garantir, não dessa maneira que está escrito aqui, o nick do jogador, agora, vai encontrar o Falenzão na fuga, vai encontrar o Coldzera aqui a frente, e a Complex consegue garantir o round, de atropelar na LB. rodaram bem, essa é a grande verdade, perdeu o fundo, aliás, ganharam o fundo sem fazer absolutamente nada, jogaram granadinhas por ali, ganharam a posição, o IBR opta pela varanda, e o ataque, justamente do Reneguier, do Reneguier, do Complex era por ali, e aí, eles simularam demais, que eles iam entrar para cima do Coldz, o Fallen rotaciona, que estava fazendo o trabalho de Coringa, e aí, infelizmente, para o IBR, a leitura do Complex foi perfeita, de voltar ali pelo meio, pegaram uma brecha, mesmo o Taquinho pegando aqui, realmente a brecha que eles pegaram no meio, foi perfeita, o timing também, e aí acabou o dinheiro, denuevo. De novo, Guizão, quebradíssimo, a equipe brasileira vai ter que jogar no round de pistola, mas passaram varanda ali, sem ter informação, Shazam, pegou o terceiro, pegou o terceiro jogador, vai levar o Fel, se ela ver a pressão em cima dele, entendendo agora a movimentação, o Fallen também, estrifou, mas olha o que o Shazam aprontou, rapaz, levou os dois jogadores que vinham no corredorzinho, e o round fica para a Complex sem casualidades. E é aquele momento que o Fallen fica a pé da vida, ele tomou dois bailes agora há pouco, quando ele dá o baile também, o cara me saca a pistola, um HS em cada, ou na balita em cada, quatro tiros, no final das contas, ele foi o Shazam, quatro eliminações, era um round econômico, não tinha muita esperança, tentaram surpreender, mas não surpreenderam absolutamente ninguém, e esse cabelo, eu sei que eu não sou ninguém para falar de cabelo, mas meu amigo, é no mínimo interessante, o Shazam, com esse cabelo descolorido, rapaz. Olha a gareza do taco, já pune um pouco o jogador, mas não é muito preocupante aqui para o Lampião do CS, vem avançado, aqui o EA, faz a sua Smoke, a sua Molotov, Flash, chama atenção, não possível passagem meio B, foi por aqui onde o Complex garantiu o round anterior, e eles estão tentando castigar, estão tentando forçar o MBR a se reposicionar rapidamente, mas o MBR não, não morde essa isca. E aí com o seu sorriso, lateral aqui, felpeira de alg, coudes ele escondido para ele, algo que o MBR não tentou fazer até então, eles tinham entregado um pouco mais o fundo, nos últimos rounds armados anteriores, vem a Flash aqui do Stanislaw, não foi das melhores ali para ele, mas não interferiu em absolutamente nada, o jogador do MBR está mais atrás, que é o Farinzão, nesse cenário, por essa vez está de M4 preso na rampa. Entrada aqui pelo meio, pelo jeito, EA, cravadíssimo na frente, Stanislaw logo atrás, aquela flechazinha para fazer abertura, e lá vem de novo a passagem, na conta do Fer, na conta do Taquinho, tem ainda uma Smoke na porta agora do Fer, mas a pressão vai ser rápida demais, vai ver o SIC chegando, colou no buraco, o Fer tenta marotar por dentro da portinha, encontrou na Smoke, dois, abates o Fer, saiu agora um pouquinho mais, e acaba sendo castigado, o Taquinho vai se encontrar, ele leva o primeiro, busca o segundo, surpreende demais o Taco, acaba sendo eliminado, mas dessa vez a B, fez seu trabalho muito bem, def clica na C4, força a movimentação, não caiu na dele, agora sim, partiu para cima, e conseguiu o abate, ponto do MBR 5x3. Ah, mas aí, a gente tem dois heróis, né, Taquinho e Fergode, ali, salvaram a pátria de novo, a gente já está vendo essa tendência, do Complex, de tentar entrar pelo seu, pelo meio, bidão, e conseguindo fazer isso muito bem, não ter jogadores defendendo, ah, essa posição é muito complicada, né, por isso que a gente sempre fala, que o Coringa, na Dust2 CT, ele é primordial, ele precisa saber rotacionar, precisa ter informação concreta, para estar no lugar certo, ou proteger o meio, ou auxiliar na alta, e tentar chegar para ajudar também, ali a ver, e conseguindo resolver em dois apenas, sorte no IBR, e capacidade deles, né, era só o IBR, jogou duas incendiárias, e uma gareja por aqui, mandaram, mandaram bem demais os jogadores, enquanto isso, lá vem a pressão do fundo, o Phelps começa a recuar, o Ferg, está escondido, vem a flash para ele aparecer, mas o que faz o Def, cara, conseguiu recuperar a visão, leva, o Ferg, e já estraga o início do round, na varanda do Fallen, conseguiu segurar o avanço dos tênis lá, e dá uma oportunidade, o controle da varanda é efetuado, mas o Fallen, vai fazer uma jogada bem arriscada, aqui na volta, aqui o bonsite, Smoke, protege a visão, o Sik já vai efeturando a passagem, o Fallen, vai ter essa informação, mas, ao mesmo tempo, ficou de lado com o Shazam, que acaba levando a vantagem, o motor que ia queimando, jogador do pezinho, que rolou ali, para o Def chegar até o bonsite, não foi, tão eficiente, quanto gostaria, o C4, pode ser plantado, a qualquer instante, fizeram um Smoke, para recuperar a bomba, ali o Geek, opa, escapou, passou direto da C4, caiu, Cold, tem um Shazam ali atrás do Castro, a Coldzera vai esperar por isso, vai passando de fininho, o Cold, já levou o Yei, espera, o Shazam aparece, vence esse duelo, Taco de novo, na abertura do fundo, conseguiu a eliminação, deixa o Sik sozinho agora, abandonado aqui ao bombe, faz uma flash, para atrapalhar o Taquinho, espera a movimentação do Fel, o Taco vai ser encontrado por aqui, acertando o disparo, mas não finalizando, o Sik se movimentando muito bem, acertando os disparos, agora fica sem tiro, para trocar, dá tempo do Reload, vai encontrar o Taquinho nas costas, e o Felps, não avançou junto, vai chegar, vai cair, e o Sik garante esse clutch, 12 barra 3, Guizão. E eu até achei que o Taco tinha feito suficiente, porque tirar a posição do carro ali, é muito chato sem granada, o Shazam ali poderia ficar abaixado, levantando, agachando, a gente sabe que vara, mas você precisa acertar o HS, senão o dano não é significativo, então ele conseguiu fazer um trabalho fenomenal, só que realmente no 2x1, o Sik deu aula de novo, Guizão, se a gente estava falando da sambadinha, da streipada dessa vez, jogou com muita inteligência, ele sabia que ele não tinha com o que se preocupar, ele não precisava matar ninguém, ele só não podia morrer, ele ficava enchendo o saco dos dois, mandou bem, quebrou ali a mira dos dois jogadores, ainda venceu os confrontos, 6 a 3, EBR no Echo de novo. De novo, quebradíssimo, visão, péssima circunstância aqui, passagem do taco do Phelps, não foi, bem trabalhado, separado dos dois jogadores, deu esse espaço aí para o Sik, dessa vez, não encaixou o retake, Phelps agora quer antecipar a smoke, não, vai ter um pezinho, o Fallen falou, volta aqui, pega esse pezinho aqui, Phelps, e o Fallen acabou sendo punido, tinha uma escada ali do lado, podia dar essa escada para o Phelps, em vez de utilizar essa cobradinha do Fallen, Cold, já punido, olha só o ferro, na hora que ele, foi virar para olhar para o taco, tomou na nuca, o taquinho trouxe de volta, pode recuperar aquela galil, enquanto o Coldzera está, abandonado, tentando segurar um pouquinho mais, a passagem da varanda, tem o jogo passando por baixo, foi muito barulho, Cold já escutou, essa rotação do Sik, o Sik simplesmente vai pegar, um posicionamento, poderoso aqui, para controlar essa região, deixa o time dela, completa e tornar a região segura, sem problemas, e é assim, o sétimo ponto, confirmado para os norte-americanos, o que o MIBR pode aprontar, o que pode fazer de diferente, aqui, para os jogadores brasileiros? Primeiro trazer o sopro de esperança, apesar da vitória, nesse round, que esse vai ser o round de verdade, que eles vão fazer dinheiro, e então, eles estavam todos com 300, 500, mil dólares, então, era um round, só para conseguir quebrar, e voltar a partida, a gente sempre fala isso, round de quebra, aí você consegue construir sua economia, mas eles estão perdendo em todas as frentes, eis a grande questão, entrada a meio, o complexo consegue fazer tranquilamente, porque, está muito difícil fazer o Coringa, porque controle no fundo, eles estão penando demais, mesmo quando eles conseguem, de início de round, logo na sequência, a complexo te espera, faz a retomada, e a gente sempre sabe, de início de round vai ter a briga, mas a retomada, normalmente vai ter um CT no máximo por ali, então, eu acho que tem que trabalhar com o Pesca, eu acho que tem que pegar o Falenzão, e tentar na varanda, buscar a primeira kill, justamente o que ele está fazendo, tem que chamar a responsa, quem sabe até do menos dos dois lados, ou pelo meio, mas agressivar um pouco mais. voltou até a dar a pena em suas mãos, então o Falenzão vai lá, na tentativa de Pesca, veio uma gaelha, acaba escapando de parte do dano dela, mas não, não foi tão interessante aqui, esse duelo entre Falenzão e Granada, já sai machucado, o Feira agora, vai querer garantir seu Smoke, vem a Monotov, na direção do Falenzão, ele vai tentar antecipar ela, algo perigoso, vai ficar exposto agora, vai tentar o arrastado, não deu certo, mas ele foi inteligente, gastou o Smoke imediatamente, conseguiu voltar, uma região de segurança, e protege, ele deixa o Kudzeira, naquele espaço, já volta para marcar o fundo, só que complicado, já tem gente controlando o fundo, tem de cada lado, o MBR vai deixar o Falenzão, sozinho, para fazer a defesa desse espaço, não sei se ele consegue surpreender. E olha o Def enchendo o saco na A também, na B também, é importantíssimo. Olha lá o Falenzão, cravado, Def já recua em direção à base terrorista, o Falenzão espera o erro, o Shazam não aparece aqui, faz a bolota a primeira do carro, vai aparecer o Yen no pulo, e o Falenzão pula, pesca ele, vai tentar fugir, Falenzão, o Felps deu a proteção necessária, conseguiu garantir a vantagem, então o MBR, Stanislaw agora, pela frente, Kudzeira não vacila, olha, agora foi bonito, hein, Felps e Falenzão, dando combate ao mesmo tempo, e o Felpera faz os dois abates, ponto do MBR. Foi bonito com certeza, Abidão, dessa vez, realmente a gente viu a cobertura, o team play funcionando, mas também o grande diferencial, é que eles venceram os confrontos de mira, até então o Felpera estava sofrendo bastante, e foram três confrontos de mira, literalmente, que ele talvez tivesse a desvantagem, mas na verdade, olha isso, foi uma facilidade absurda, olha a Alp, nem pareceu a Alp nesse último, então um trabalho muito bom, feito de cobertura, mas um risco, eles assumiram o risco, de trabalhar quatro ali, para o website A, e deixaram apenas um jogador, trabalhando recuado na B, e aí sim, eu chamo a atenção, porque o Dev começou a fazer granada, só que não puxou nem ninguém da rotação. E o que podia ter dado muito errado também, é se o Fallen não tivesse pescado o Yeina, porque o Yeina foi pular, para pegar a informação do fundo, do bunker, e nesse salto, ele ficou exposto para o Fallen, depois chegou a flash, que tiraria a visão do Fallenzão, então se o Yeina pulasse, sem ficar exposto, viesse a flash, o Fallen era vendido, e talvez o MBR é atropelado, olha só o Cody agora, fica cego, perde o controle de frente, aqui para o meio, vai ter uma smoke, para atrapalhar um pouco mais o trabalho dele, ele tenta fazer um molotov, para impedir a subida da rampa, os jogadores forçam aqui a passagem, não vão se preocupar muito, com a queimadinha, o Fergode, quando isso apareceu, e conseguiu buscar o primeiro, Cody Zera, no meio da smoke, levou mais um, Cody Zera, junto do Fê, conseguem capitalizar o Yei, mas aí tem os Tênis Lau, marotinho, marotão, vai entrando no bombe, o Taco, foi abrir para buscar ele, mas o Dev sai do escuro, no mesmo instante, e acaba perdendo o controle da B, agora no BBR, Cody Zera, tem ainda uma HE, eu falo, tem uma flash, uma smoke, tem defuso kit, para trabalhar esse round BBR, então, a questão é, como que eles vão fazer, esses utilitários, o Cody vai aparecer sozinho, vence um duelo importante, Cody Zera, deve partir para cima, já levou o primeiro jogador, espera, a movitação do buraco, mas nas costas, vem o Phelps, e garante aqui, esse ponto, é o quinto do BBR, e dessa vez, a economia do complexo, não vai sustentar mais uma compra. Não, dessa vez, realmente, não tem o que fazer, consegue garantir esse round, e Swart, também, o Cody Zera, estava fazendo essa função, que a gente fala do Coringa, e estava na base seteira, no momento exato da entrada, então, ele pôde auxiliar o Fer, que também foi muito malandrinho, de vir para o combate ali por fora, e só que ela ressalva sempre no final, né, Bidão, Smoke e Molotov, tem que ver qual que era a ideia, depois do Falenzão, ou se teve ideia por trás, de não gastar, nem a Molo, nenhum lugar, poder limpar o altar, não sei, e a Smoke realmente, eles estão deixando para a última hora, caso necessário, a Smoke no The Fuse, ali no plant, tentar defusar, eles não estão tentando, smocar antecipadamente esse bomb, a gente já viu isso ontem. É, rapaziada, está vendo o coach Alena, The Darkness ali, ajudando aqui, o da Complex Game, traíra, vai ser um traidor, aqui da pátria, movimentação rápida, em direção, a varanda, aqui da Complex, chegando ali, por completo, com seus, T0 Tigos em pônus, são 4 jogadores para ali, um cara no meio, é o Death Round econômico, por aqui. Você que vai acompanhando com a gente, Complex contra a MIBR, essa aqui é a Cell Pro League, temporada número 9, Valen, na marcação do fundo, vem a Flash, o Coeurzeira se escondeu, Valen, pesca o primeiro, Valen, leva mais um, mas a atropelo foi forte, o Stanislaw leva mais um, já passou, já plantou a C4 Complex, não vai conseguir chegar a nenhum armamento, pelo jeito, então isso é um pouco, é bem interessante, no caso, para o MIBR, mas não deixa o Stanislaw gostar do round, não deixa o garoto brincar, esperou aqui, enquanto... e agora, vamos ver o Red Corner. Chega aqui o grande Buffer, para a gente, a gente vai aguardando que seja solucionado quanto antes, vamos embora, vai, vai, vai que vai, vai que vai, rapaz, a gente recebe o sinal, diretamente lá do evento, né, da ESL, então, opa, voltou normal, temos ali o Coeurzeira no fundo, já é no armado, round 14, e... O Feir defusou, no final do Spire. O Feir desarmou o C4 do round passado, não perderam a dar OP pelo jeito, e agora o Coeurzeira vai ferir o Stavl, já levou 3 nesse round, acaba sendo punido, eliminado pelo Def, mas já fez a diferença com o Coeurzeira lá pelo fundo, então, conseguiu levar todo mundo, mas perdeu o Phelps também no processo, então, uma troca ainda favorável ao MIBR, mas deixa os jogadores um pouquinho mais separados. Então, a gente recebe o sinal, diretamente de lá, não é um acerto, acessa uma Gull TV, por exemplo, e aí, às vezes, acontece isso, o sinal entre Los Angeles, e o Brasil, acaba se... tendo aqueles aziguesiras, aqueles tropeços, mas já está tudo normalizado, a gente pode continuar acompanhando aqui o Def na passagem, em direção ao 7A, o MIBR, acabou apostando, no controle do meião, ali com o Falling, então, permite uma passagem da Complex, e vai ser uma tentativa de... Nossa, Taquinho, podia ter impedido a passagem da C4, nem a C4 era, na verdade, era do primeiro jogador, agora sim, a C4 vai tentando, efetuar as passagens com os tênis lá, vai passar ali, o Def pegou a C4, vai poder botá-la no chão, enquanto no fundo, já chegava o Fallen, o Fallezão cravo, o Mirnão e vai avançando um pouco mais, mesmo assim, parou, trocou tiro de USP, conseguiu a eliminação inicial, Def agora sozinho, no 1x3, esperando no Tribunçat, movimentação, escapou por pouco, porque logo depois, é bala na cara, o Taquinho de baixo, conseguiu a visão, e o round fica para o Brasil. Pode se botar na conta do Coach Zilla, ali pelo fundo, me dão de novo, 3Kzinho ali para ele, lembrando que eu falei isso ontem, né, muito da receita do MIBR, sucesso com o 3 Zuros ontem, dependeu de múltiplas eliminações, era alguém fazendo 3 kills para cima, e aí realmente garantiu o round, tem que tomar cuidado agora, agora, me dão, sabe que tem um taco de AWP, sabe que vai ter um anti-tático no fundo, provavelmente avançado por ali, poderia ter um round rápido da Complex, que para mim seria a melhor leitura que os técnicos poderiam fazer no momento, seria atacar a B, porque vão ter 3 para o fundo normalmente, então o cover, a rotação vai demorar demais ali para ver. Vamos ver se vai ser essa ideia do Complex para enfrentar os AWPs, por enquanto eles queriam fazer mais a passagem da varanda, mas a Molotov bem postada aqui, impede que eles consigam se aproximar, aproveitar aquela smoke ali, o Fergod que fez o uso dela, já se reposiciona agora, enquanto deixaram o Coach Zilla na varandinha ali, não, desceu já, desceu da varandinha, da mureta da varanda, vamos dizer o seguinte, vamos ficar chamando de varandinha da varanda, estava na muretinha da varanda, acabou recorrendo para a base CT, chegou um pouco o meio dessa entrada meio acontecer. Molotov do Stanislau, para tirar exatamente aquele pixel, não dá espaço, o Coldzera já sobe rapidamente, e parece que o MBR está com esses 3 jogadores ali, tem que controlar esse fundo, tem o Fallen e o Cold agora abrindo o fundo devagarzinho, controlando aqui pouco a pouco, o Felp vai tentar utilizar a Molotov para separar os jogadores, e vai dar certo, porque separou demais, só que o Siki desceu buscando o Coldzera, Fallenzão preocupado, mas o Felp já foi para o saco, já foi eliminado rapidamente, o Fallen será cercado, ele leva primeiro, mas o Yei nas costas, conseguiu o abate, o que que aprontou o Siki nesse round? não deu chance alguma para o Coldzera e para o Felp clicar pelo jeito, o Taco ainda preocupado, ainda vai acreditando no último round, não tem por que fugir, mas está na posição def para acabar com o Taco, não dá nem ideia, vem avançando no rush da Tartaruga, o Taquinho, e o Fergord na última esperança, sozinho contra 4, o Fergord é bom, mas nesse caso aqui meu amigo, só sendo o maior Deus, e o Fergord essa vez não foi o deles, é Bidão, pelo menos vou ser bem sincero, 8x7 está completamente aberto para a segunda metade, trabalhando desse lado, para mim poderia estar ajudando demais, estavam 7x3 ali com um cara, que poderia complicar muito para os brasileiros, conseguiram ainda neutralizar, trazer sete pontinhos, esse último round sem controle da varanda, mais uma vez, sem controle do fundo, realmente é pedir para ser pensado no website, eles ainda tentaram trabalhar ali na retomada do fundo, mas acabou que não adiantou muita coisa, que a entrada da varanda foi culminante, e padrãozinho, a entrada na varanda, hoje em dia 2k19, é descer base CTs, o maior que a base CT, pelo menos um jogador tem que vir por baixo, e ele vai atrapalhar demais a defesa. Tem jogado muito bem a Complex, aqui com esse tipo de passagem, e conseguiu trabalhar muito bem a primeira metade, Guizão venceu ela a Complex, mesmo que o IBR vencer no Pistol, vamos ver agora na segunda, depois do intervalo mandatório, voltaremos já já com muito mais, aqui na ESL ProLim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai acertar o HS, o Fer, olha, tá todo mundo machucado, hein, Code, planta C4, a Complex ainda não entendeu, o Taco tá aqui só segurando, o Fer leva o Stanislaw agora, o Taco vai segurando um pouco mais, a rapaziada Complex ainda tenta fazer o redomínio do bonsite, vai aparecer aqui o Taco levando o SIC, o Fer busca mais um abate, e o Shazam vai pro chão, o Hald fica pro BBR, os dois pistols foram nós. É, fake da barbota, Bidão, fez o que fez, não foi, a equipe do Complex não entendeu nada, nem ouviu o clique na C4, nem ouviu a C4, mas o pior de tudo, eles precisavam vencer duas brigas, vencer essa briga no B7A, com tempo suficiente de correr pra B, e tentar achar um coach, e sendo que eles estavam com pouquíssimo HP, perfeita, acabou sendo perfeita a estratégia do EBR nesse momento, agora vem forçado de novo, aí do Complex, sai ziquezira. Ai, 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 o Cody avançando, caindo na morte contra três scouts, Guizão, que perigo, ali ele sobrevive, ainda com bastante HP, o Shazam faz mais smoke no meio, tenta fazer a pressão, o Falenzão já desiste de enfrentá-lo pra cá, e vai querer fazer a passagem agora, no IBR em direção, vamos fechar direto, juntaram aqui, deram as mãos aos jogadores, e vai ter um Rambush, será que o Falen tentar fazer uma pesquinha diferenciada, apareceu, pulou ali por cima da visão do Stanislaw, simplesmente deu uns passinhos pra trás do Stan, enquanto olha lá, o Smoke deixa uma visão pro Def, o Falen tá atento aqui com a possibilidade das pescas, vamos ver se vai ter uma pesca aqui bem sucedida, ele viu o Taco na beiradinha do Smoke, enquanto o Siki tá querendo avançar, mas tem uma Smoke aqui no meio do caminho, olha lá o Taco, ai, ai, era só a ponta do Coco, já se foi, o Siki tentou antecipar, isso deu mal, o Ferigod leva a vontade pra cima dele, mas perde o combate, Scout de novo, perigosa, leva o terceiro, o jogador do Def, encontrou um Falen, é um disparo, mas um tiro, só parou ali, pra fazer o reload, Fels acertado na passagem, vai subindo a rampa, machucado, finalizado, e duas metades, Guizão, de MBR, vence o pistol, e perde o forçado. É, e é uma coisa que não pode acontecer, né, Bidão, não é de hoje, mas é, é isso aí, vamos lá, vai, não vou nem entrar no detalhe, beleza, Def com o Scout, praticamente, ele resolveu a parada, teve algumas assistências, do Shazam ali, principalmente nas últimas kills, mas até então, não precisava nem de três Scouts, foi um Scout no bomb, que quebrou todo mundo, não conseguiu fazer a passagem, se você não cola, não chega no mano a mano ali, no cara de Scout, o Mobisite, você tá dando pra ele, a chance que ele precisa, pra tentar brilhar, e brilhou, né, se a gente tem o Falenzão, dessa vez foi o Def no outro lado, dando aula de Scout, e aí quebra totalmente, porque precisa forçar, perdeu esse próximo econômico, nessa brincadeira, aí seria um 11 rounds, já na Contra Complexity. Tinha que meter uma flashzinha, acabava com o Def, o time veio devagarzinho, um por um, confiou na mira da K, mas, a mira não foi suficiente, e isso é destruidor, avassalador pra economia, um dos maiores problemas, hoje em dia, aqui do CS, realmente, vencer o pistol, e perder o round seguinte, olha o Def marcando o fundo, agora, tá de augzinha, né, já deu upgrade, round passado, leva o primeiro, faz o segundo abate, a flash foi boa, né, mas ainda conseguiu levar um Fê, mesmo assim, o Faleza vai recuperar agora a Aug, pra tentar trabalhar, mas ainda tem aquela Scout, na distância, né, a Aug pode ser boa ainda, pra vencer esse duelo, mas a Scout ainda tem um pouquinho, mais de vantagem, procura a ponta do cabeça dele, ali o Shazam, sem sucesso, na movimentação, procurando informação, acerta o Fallen, já machuca esse, se aproxima aqui, ainda o Taco, acertando a pedrada, vem Taquinho, mete mais uma dessas, o Taco, ele e o Cold, trabalham bem juntos, hein, a dupla, tá, Cold, consegue o abate, nas costas, o Yeita chegando, o Coldzinha parou, escutou, mas é morto mesmo assim, o Taco vai ter que voltar, pra enfrentar esse jogador aqui, escapou de uma flecha, o Taco, já viu o Yei pra cá, e corre agora, será que vai pro homensite, o Taco não, parou, enfrentou, venceu, só que olha o Stanislau, malandro, malandro demais, deu a volta, chamou atenção, pra varanda, deu a volta pro fundo, jogou muito bem, 10x8, jogou realmente muito bem, minimizando a chance, de perderem esse round, mas por muito pouco, né, esse é um pecado, que realmente chegaram muito pouco, de início de round, o Def buscando as duas eliminações, achei que seria mais um round, sem sucesso, mas depois, realmente falem, Taco, Coldzinha, depois Taco novamente, buscando as eliminações, muito dano econômico causado, pelo menos isso é uma coisa positiva, a se tirar desse round, aproveitar também, mas a galera mandou mensagem, ontem lá no, na In, no Insta, pedindo salve, então, salve pro Lázaro Henrique, Pedro Gonçalves, Pega Campo, Pega Dinocinho, Bom Fim, pra rapaziada inteira, que sempre manda mensagem por lá, e tá acompanhando aqui com a gente. É isso, rapaziada, manda mensagem aí, pra gente, né, pra mim, pro Guizão, nas redes sociais, o Guizão é arroba Guizão, quem é minha, arroba Bernardo Bida, também nunca esqueçam de seguir, também as redes sociais, daí ação Brasil, como o Guizão falou ontem, vocês não são obrigados a isso, mas faz uma diferença pro nosso trabalho aqui, ter o apoio de vocês, enquanto isso, o Def já leva o Felps, que tava meio viajante ali, o Felpera, acaba tomando na cara logo depois do Def, e o BR vai castigando um pouquinho os jogadores, enquanto o Taquinho, a última esperança, e nada feito por ele, ponto da Complexity. Dá vontade de chorar, né, quando você para e pensa que nesses 11 rounds, que a Complexity venceu, 6 rounds foram de quebra de pistol, então, na primeira metade, venceram o segundo round, terceiro forçado de novo, o quarto era anti-eco, na segunda metade, a mesma coisa, então, mais da metade dos rounds, que a Complexity tem no momento, foi justamente por perder, no segundo round das metades. Que isso, né, cara, realmente, uma estatística aí, gigantesca, muitos pontos conquistados, de graça aí, para a Complexity, de graça não, né, mérito para eles também, ao terem vencido aquele segundo pontinho, e não ter vacilado no round seguinte, olha só a entrada no meio, tem dois jogadores na marcação ali, da rampa da A, né, o Stanislaw e o Shazam, meio que num pixel interessante, a flash perfeito, o Coldzera retorna à região de segurança, sem se denunciar, sem fazer barulho, só caminhando, o Smoke agora para tirar a visão da B, molotov, o Stanislaw é forçado a gastar, a Smoke nos seus pés, devolve outra molotov aqui no caminho, o Cold já passou, já se escondeu na Smoke, pode tentar fazer uma malandragem aqui, o Coldzera vai ficar de lurker aqui, para trabalhar esse round no meião, vai trocando de posição com o Iain, o Iain passou, o Cold inteligente demais, entendeu, o Taco é castigado, já tem informação, já avisou para o Felpeira, o Felps cai mesmo assim, só que o Fallen está ali para fazer a vingança, logo depois, Stanislaw a última esperança, já exportado pelo Cold, pega a WP, o Ferregoard ia tentando surpreender ele, ainda foi bem o Stanislaw, mas acaba sendo eliminado, ponto do Iain. Que malandrinho o Coldzera por ali, desarrumou a casa também, aquela kill, porque quando a gente estava acompanhando as kills lá pela B, o Coldzera segurou mais um segundo jogador, ele tinha buscado o Iain, mas logo na sequência ele buscou o Shazam também, então realmente um grande diferencial, falou assim, galera, vocês só precisam entrar na B, se vocês entrarem na B, o round é nosso, porque a rotação realmente já estava totalmente cortada, round da MBR, e por ter feito um bom round anteriormente, é só que o jogador sobrevivendo não tem dinheiro, e já tem avanço escuro baixo. Já tem avanço escuro baixo do Def, tem o Sik na porta, o IBR tem smoke na passagem da varanda, então consegue fazer sem mais problemas, mas agora vai ficar cercado, não caíram os dois jogadores que vinham pela varanda, deixaram a H bem feita, e agora o IBR tem o controle total, a passagem liberada do bomb site, uma smoke rápida nas costas, não é tão usual esse tipo de granada, aqui já tão cedo, mas foi essencial aqui para ajudar o Fels, vem voando o Def, o Felper ainda arrastou bem a mira, mas o Cold já não teve mesmo, uma chance ali de buscar o combate, é eliminado, perde ali uma armamento a mais aqui, agora aqui do IBR, são duas armas dropadas, uma K já arrepiada pelo IE, tem a SG do Cold mais à frente, o Fê vem chegando aqui por cima, pode cercar um pouco os jogadores, Stanislaw, olha ali, o IE tentou fugir com aquela K, e o Fê falou, não sai daqui não, você está preso, em nome do Fê, o Stanislaw vai lá, consegue garantir, esse abate, foge agora para as colinas, mas ainda assim, um round excelente para ser complexo, tirando três armas, por enquanto guardando o SG, já está excelente, de qualquer forma, para o Canadense aqui, seus companheiros, já viu mais um, será que vem para o duelo ou não, optou por valorizar o seu SG. É, ele sabe, mesmo jeito que na primeira metade, a gente estava falando isso, que é um round de quebra, mesma coisa complexo, é uma situação que está muito apertada, realmente o placar, 11 a 10, é um round perdido, qualquer um dos dois lados, no próximo não vai ter dinheiro, então não importa quem é, seja a BBR, seja a equipe do complexo, no próximo não vai ter, na tela do Codizeira, foi ainda pior, a passagem rápida ali, do Rambust, depois ele só tomando na barriga, o Stanislaw, que deu três balaças nesse round, mas no total, só tem 12 eliminações, a quem mais matou é o Def, com 22. 22 abates para o Def, o Stanislaw aí, é aquele que tem o melhor nome, já descobriu um nome melhor do que esse, Guizão? Não tem como. Não tem, né cara, Stanislaw, Stanislaw, meu grande amigo, meu grande parceirinho, pega no meu braço, Stanislaw. E é isso aí, a Stanileira, rapaziada, no chat, gostei, gostei, gostei. Quem que é o BRK, esse Educa? Mas imagina em português, Stanislaw. O Stan é a lei. É, Stanislaw. Isso aí é interessante, qual é o seu nome? Stanislaw. Dá pra ser, hein? Pode ser, o pessoal já está com, com a namorada grávida aí, esposa, a própria moça que está grávida assistindo a gente, pode, já batizar, seu filho ou filha, de Stanislaw, já que é unisex. Aproveita e manda um abraço pra mim, pro Guizão, na hora do, na rede social. Tem que mandar a foto da certidão de nascimento, senão eu não acredito, não. Corzeira abrindo ali pelo escuro baixo, a rapaziada do BRK vem pro round devagarzinho, trabalhado, no controle do meião, na passagem do escuro, só realmente fazendo questão que as regiões de início terrorista continuem, com o lado terrorista dominando elas. Interessante a diferença, a MIBR focava sempre um jogador ali pelo fundo, até o minuto cravado, eram dois CTs pelo fundo, apenas um na varanda, o Coringa não trabalha na base CT. Olha só, Guizão, falaram no chat que Stanislaw pode ser também uma homenagem a Stan Lee. Também. Oh, eu pensei nisso. Olha só o Feira agora, já passando aqui, enquanto isso, o Yeis sozinho, na defesa da B, vai começar a movimentar, tira muito dano, o Felm, você acaba finalizando ele pra paredes, falem, já atropela o Siki, e aí, o round fica nas mãos do MIBR, já conseguindo fazer o controle da B, 4 contra 3, vantagem numérica, num mão satisfechado como esse, realmente, é melhor fugir, é melhor correr pras colinas, a Complex, deixa o MIBR empatar no 11x11, sem contestar aqui no sinalzinho de round, mas não falem, vai ter chance ainda de enfrentar algum jogador, nem tá o Defer colado no fundo, não sei se ele vai querer aparecer nessa casinha, mas parece que não, vai ficar por isso mesmo, guisão 11 a 11. E a diferença, né, ontem a gente viu essa mesma estratégia sendo utilizada, mas quem resolveu o round foi o Fer na base CT, ele comprou tempo, ele buscou a rotação, pegou duas ou três eliminações, se eu não tô enganado, e aí a entrada na B não tava indo muito bem, mas foi o suficiente pra acabar com o round, dessa vez o Fer não fez nada, ele caiu por ali, ele tentou segurar, mas realmente o trabalho de entrada ali pelo meio, funcionou perfeitamente, você pode ver que o último jogador do CT vivo, ele ainda olha pro escuro e fala, cadê você, cadê seu timing, o Taco vai entrar aqui, mas o Taco ficou esperando, deixou primeiro quem viesse do meio bater na B, chamar atenção, se azedasse ele depois, ele entraria no timing pra não ter chance de dar errado, então tudo igual, vidão. Tudo igual, o que não tá igual é o chat aqui, eu tô vendo nossa transmissão, nós estamos transmitindo pra vocês aí, a céu pra ligue, tanto na Twitch, no Facebook e no YouTube, o YouTube, a rapaziada tá no spam hoje, Guizão, tá todo mundo mandando aqui a mesma palavra, eu só não posso repetir essa palavra aqui, porque não é uma palavra bonita, a transmissão, eu não tô entendendo o que se passa aqui hoje, mas tá a rapaziada participando em peso, inclusive o Rodrigo Guida, mandou aqui ó, pede o... Eita, seu primo? Bida manda um salve pro Tocantins, então um salve, Guida é quase mistura de nós dois, cara. Pô, imagina, mas imagina a dupla Guida e Bida, é louco, aí estourava, é sertanejo. Daria uma erguida em qualquer transmissão. Péssimo. Não, vem, vem, até com os loucos, gostei, gostei. Não vem, então agora Shazan na defesa da passagem, a onze, a onze, tudo igual, agora depois de a pausinha tática, já voltamos, pra mais um round Shazan na pesca aqui do meio. Enquanto o Seek, só escutava muita movidação, são três armas guardadas no round passado. Shazan, vai tentar buscar jogo, boa, incendiada, mas fugiu um pouquinho antes dela, o Seek, enquanto o Felps lá no fundo, quase bateu as botas, Quatro de vida pra ele, agora é hora de ele virar. aquela ward ali, simplesmente proteger, não querer buscar jogo, e valorizar bastante a sua vida. O Ferro vai escutando a movimentação ali, dos jogadores, vai utilizando o seu headset ali, pra ver se ele consegue escutar, entender um pouquinho melhor, pra onde foram os jogadores, enquanto vem as smokes de novo, me beia, manda a base CT, uma na região da esquerda, ali em direção a B, pra fedir aquela passagem do Koduzera, como foi no round anterior. Dessa vez não acontece, e vai cercando, Shazan pesca no fundo o Felps, era o cara com pouca vida, mas o Felps já pega a informação, já cerca o Pokémon, o Sati dá agora aqui pro BBR, vem a abertura, Fergode, encontrou o primeiro abate, Shazan eliminado, na rampa, tava o Def, tem mais um escondido na Nilba, Def se esconde agora, deixa o tempo passar um pouquinho, vai chegando no fundo o Taco, faz o abate, fala em quem conferir, não esperava pelo Stanislaw, segura o Pixel, leva aqui muito dano, o Taquinho, e com dois de vida, vai tentando entrar sozinho, já que o Koduzera foi castigado pelo Yei, vai vencendo mais um econômico, agora a Complexe, o Taco tem uma boa molotov, mas não sabe, nossa, nem tem o que fazer, o Yei acertou uma bala só, e é ponto econômico da Complexe. Eu só vou falar um detalhe, depois eu queria saber a sua opinião, o Felps no fundo tomou tiro de Alck, o Felps, depois quando eles entram, tem tiro de AWP, são duas armas que você sabe que estão guardadas por ali, normalmente se você tirou as armas dos jogadores da B, quem vai ter improvisado são os jogadores da B, faz sentido o meu pensamento, certo? Faz. Por que que eles nem investigam o Ubisite? Por que que quando eles têm essa informação, eles entram, caíram numa armadilha? Esse foi o grande problema. Mas talvez a Complexe tinha reforçado tudo, né? Poderia ter armamento interessante, eu não sei. Não tinha combo, então, last bonus é 2.000, 3 morreram, não tem como dropar, e aí você sabe disso, eu sempre falo, falta uma SMG, SMG é pra esse round, é pra ser descartável, vai pulando no meio, ok, tem uma Augie ali, aqui, aqui, é isso, são dois jogadores pra cá, tem dois jogadores na A, é no máximo três da B, já não é um stack, então você tem a informação que você trabalha em cima de um jogador que morreu, eram 40 segundos quando o tiro da WP na A forrola, e é isso que eu falo, que é aquele momento que fala, opa, travou, travou, volta, volta, não é, tem dois ali, assim, etc e tal, eles caíram na armadilha, falta trabalhar com informação, buscar essa informação pra depois traduzir isso em uma estratégia durante o round, pelo menos faltou isso no round passado. É, concordo, Guizão, realmente, eu tento encontrar algumas alternativas, né, pela mentalidade, mas faria mais sentido ter uma cimetradorazinha, uma leitura um pouquinho menor dessa economia e do round em si, né, agora tivemos algum problema técnico, uma travadinha pelo jeito, os jogadores já vão se reposicionando direitinho, e tá valendo mesmo assim, parece que volta o jogo com 40 segundos faltando, não deixaram pausar por causa do que eu falei, já tomou dano provavelmente, então o MBR já não tem tanto tempo pra correr atrás desse resultado, ou desse round aqui em si. Vem entrando agora com smokers, com flash, qualquer jeito, tem um cara marcando ali por cima do meio que é o Stanislau, tá em cima da caixa, uma posição muito perigosa, 20 segundos, o MBR não tem tanto tempo pra perder, estava esperando aqui ainda a passagem, o Def vai ter visão qualquer instante, o Fregode vai queimando na incendiada, tá aqui, é pego de lado, Phelps corrige, Coldzera sobe, mas a C4, a bomba ficou, o Cold vai tentar chegar até ela, ele tem que fugir, não dá tempo pra ele, e se complica o MBR por aqui, o Phelps precisa sobreviver, e o EA não quer deixar isso acontecer, desastre, Guizão. Não, desastroso, fora o Phelps não ter ganhado a mesada, são 2 mil dólares em cada um, é 13 a 11, ou seja, esse round aqui é o luxo que eles podem se dar de fazer um econômico, porque se forçar agora, eles vão lutar contra 4 match points depois, match points no caso, e é até complicado dar opinião nesse round, porque essa pausa aí, que não pausa, e volta, e tudo mais, realmente fica muito confusa, né, do que aconteceu, se realmente eles não tinham tempo, se voltou ao round em 40 segundos, é complicado demais, né, cara, esse aí foi devastador, e a Complex não quer saber, né, não é realmente deles, né, quem parou, quem não deixou parar pelo jeito foi o Admin, ou já tomou dano, continua, continua, nossa, o Fergote agora sobreviveu, não sei como, o Rodeiro acertou a HS no Chazam, mas não finaliza o jogador, round econômico total, né, o MBR com o Phelps zerado de economia, não vai ter dinheiro pra comprar no próximo, mas ainda tem oportunidade de fazer um estrago financeiro, tem oportunidade de, quem sabe, recuperar um momento melhor, Def, meu amigo do céu, meu irmão Chupacabra, acaba se livrando do Phelps, e o Tarrinho entra assim pela B, só que tá sem a C4, tá o Chazam por ali por perto, pode ser aqui a vítima do Taco, mas caiu, acho que o Taco fez barulho ao cair de cima do altar, o Chazam acho que escutou, se prepara, vai vir pressão pra cima dele, mas o round já está aí na Complex, tem um 14 a 11. É, e agora são rounds perfeitos, né, pra tentar vencer, precisam de rounds perfeitos, precisa de individualidade, e aí é bala encaixar, vamos ver o que consegue, na entrada pra B, esse meio B, não é o problema, eles conseguem fazer isso bem, aquele round foi complicado, justamente pelo tempo, e da maneira que acabou decorrendo, as trocas muito boas ali, pelo certeza, dentro do Bomb, a gente sabe que se a C4 passa pro Bomb, mesmo um 2 contra 3, não é um cenário ruim, então acaba valendo muito a pena, a Gabi da Morte, olha a passagem, está em alta de olho, o Coldzera perde a cabeça, o Taco vai de brinde aqui, fez armadilha, fumei o varanda, encaixa complexe, perde o EA só no fundo, então, pelo menos isso, perderam o Coldzera, na passagem da varanda rápida, mas controlam o fundo, vem aqui agora, o Smoke do Bom Site, o Shazam não vai pescar, por aqui, e o Def procura um ângulo aqui, para pescar o jogador, será que ele consegue encontrar alguém, falem, foi lá recuperar o momento melhor, e volta a região de segurança, então está ele, o Felps e o Fer, para trabalhar por aqui ainda, pessoal, não tem essa, não é problema do campeonato, são as regras, se você tomou dano, você não pode voltar ao round, então, pelo jeito, imagino ter sido isso, a gente não tem o áudio deles exatamente, mas existem campeonatos, que permitem você voltar, enquanto não tiver alguém morto, na equipe, então, ninguém morreu, pode voltar ao round, mas, talvez seja o caso aqui, não, tomou dano, já era, é o mais normal, olha, o Farenzão, foi na abertura, fazendo a passagem, Fergode, é castigado, o Farenz consegue, em 3x4, vai poder plantar ela também, e vai garantir, quando o Guia não, aparece o Def, o Felps, vai ao chão, e o Desastre Complex, 15 a 11. Desastre, mas méritos e complexos de ousar, em Bidão, de novo, bela estratégia, aquele meio baixo, perfeito, timing, a ideia do round, realmente, a gente tem visto, aqui na Dust2, um dos saltos mais comuns, é rápido varando, inclusive, nesse confronto, foi isso, então, eles se anteciparam a isso, quando tem o Def, ele já dá assistência, porque o Stanislaw, tinha dado o HS, o primeiro jogador, então, já realmente, é meio devastador, ali, duas eliminações, conseguiu a vingança no fundo, mas, já estava complicado. Já estava muito complicado, Guizão, já foi, o 15º, 4 map points, para a Complex, e isso já, azeda bastante, aqui, para a KMBR, vamos ver o Falenzão, tentando pescar, e aí, taga de olho, vem a Flash, bem feita lá pelo Feira, acelera, mas, não esperava o Seek, em posição, o Taco vai ao chão, a casa cai, um por um, jogadores destruídos, e o jogo, vai acabando, sobre o mapa, o mapa de Escorza Complex, vai ficando, para eles mesmos, 16 a mais. É, garantiu, garantiu, com essa folguinha, justamente, 3 rounds, que não podia acontecer, rounds de quebra, infelizmente, isso pesa bastante, como foi a partida, se um dos 3 rounds, só um grande exemplo, nós tínhamos 27 rounds, se um dos pistols, a MIBR, conseguisse confirmar, de verdade, a gente tiraria, 3 pontos, da Complex, adicionaria, 2 pontos, no MIBR, essa brincadeira, já é um 13 a 13, então, só uma dessas reversões, que eles tomaram, no segundo round, já seria o suficiente, para não deixar, com que o Complex, desgarrasse, se estivéssemos em jogo, mas não tem nem o que falar, né, os 3 que eles venceram, foram justamente, rounds de quebra, então, você garante aquele, e aí depois, o efeito borboleta, que vem depois, que você acaba, com toda a economia. E teve mais, um round econômico, sim, foram 3? Foram 3, então, exatamente, foram, esses 3 rounds, destruidores, aí, acho que você estava falando, os 3 rounds em sequência, quando eles vencem os forçados, mas não, então, foram, pelo menos, aí, uns 8 rounds, no total, garantidos, esses forçados, esses ecos, é muita coisa. Não, é muita coisa, é a partida, foi o diferencial, é óbvio que você não tira daqui, põe aqui, eu falo isso, só para tentar, passar uma imagem, do que estiver acontecendo, mas 8, dos 16, metade, foi capitalizado, em cima de erros, do MBR, obviamente, não existe só erros, existe acertos também, na ideia do complexo, de como trabalhar, eles não ganharam os anti-ecos, só porque o MBR não fez o melhor que poderiam fazer, ganharam por muito mérito deles, acertaram as barras necessárias, fizeram aposta nessa segunda metade, no Bombe Satear, que foi justamente onde o MBR foi, se fosse para ver, não teria acontecido isso, então, tem sorte, tem habilidade, tem erro, tem tudo, mas a figura geral, realmente complexo, por tudo, mereceu levar. E levou, levou para casa, agora o MBR vai ter que dar a volta por cima, no overpass, e vencer na Mirage, lembrando que joga amanhã, de qualquer maneira, contra o Renegades, se vencer 2x1 o complexo, se o MBR bater o complexo 2x1, e bater o Renegades amanhã, está tranquilo, está favorável, já vai confirmar, a sua classificação, se por acaso, o complexo vencer este duelo, e o MBR vencer o Renegades, vai depender ainda, da soma dos resultados, dos critérios de desempate, nada está perdido, tem muita coisa pelo caminho, dá para vencer ainda hoje, então, tem que confiar, tem que acreditar, tem intervalo também, a gente volta já já, com muito mais. The Champions of ESL-1 Cologne, do you remember? Welcome to the Cathedral of Counter-Strike. Think you've seen it all? Erased! Erased! Are you ready to be a part of Counter-Strike history? ESL-1 returns to Cologne in 2019. I've been there since the beginning. Every map. Every frag. Every moment. I run, but I never hide. With knowledge comes power. And power is to be wielded wisely. Which is why, as the X-Belt, I bet with Betway. If you know CSGO, then you'll know the best way to bet on esports, as with Betway, for the love of the game. This is Game Fuel. It's domination in a can. Tastes like loser tears. New Mountain Dew Amp Game Fuel. Victory in a can. The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are caught.